Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Thais e iremos para uma aula de história. O tema de hoje é povoamento da América. A questão a ser respondida hoje é como o ser humano chegou ao continente americano. Será que foi por meio de um foguete? Um barco voador? Ou até mesmo teletransporte? Brincadeiras à parte, existem diversas teorias. Irei mostrar algumas a seguir. No mundo atual, sobrou apenas uma espécie do gênero Homo, a nossa espécie Homo sapiens. Entretanto, existiram outras espécies do gênero Homo. Trouxe como exemplo o Homo erectus e o Homo neandertal. Não há dados precisos de como os outros Homos desapareceram. Mas, nossa espécie surge na África, aproximadamente 200 mil anos atrás. E vai se espalhando pelo mundo, chegando ao continente europeu, ao asiático, a Oceania e a América. Vamos aprender agora algumas teorias sobre o povoamento do continente americano. Começaremos com a teoria mais aceita. A ideia que prevalece é que os seres humanos chegaram por meio do Estreito de Bering, destacado em vermelho no mapa. Os povos vindos da Ásia teriam andado até chegarem ao continente americano. Olhando para o mapa, parece improvável isso, pois a Ásia, no plano esfério, fica em lado oposto à América. Porém, a Terra não é plana, mas sim um geóide. O geóide, como estamos vendo nessa imagem, é esférico e possui uma superfície irregular. Podemos observar que a Terra não é uma esfera perfeita em nosso dia a dia, já que existem relevos mais altos e mais baixos. Como o nosso planeta é arredondado, a distância entre a Ásia e a América fica bem pequenininha. Vamos observar de perto. Em verde, temos o continente asiático e, em amarelo, o americano. Essa pequena separação entre eles é o Estreito de Bering. Essa ideia foi sugerida pelo jesuíta José de Acosta, no século XVI. Ele dizia que deveria haver uma ligação por terra entre os continentes asiático e americano. Essa ideia só foi confirmada no final do século XIX. Mas, afinal, como fizeram a travessia? Há 40 mil anos atrás, o planeta Terra estava em uma era glacial. Deste modo, o oceano congelou, fazendo uma ponte entre a América e a Ásia, e por lá que os homo sapiens passaram. A Era do Gelo I retrata que nossos antepassados passaram por uma era glacial. E isso realmente aconteceu. Mas, pegamos apenas o final. No século passado, Paul criou uma nova hipótese. Apesar de não descartar a vinda dos homo sapiens pelo Estreito de Bering, Paul acreditava que houveram diversas migrações, e algumas foram feitas por povos da Oceania, como os australianos. Por fim, traga uma outra possibilidade da vinda dos seres humanos para a América. Essa foi elaborada pela franco-brasileira Niede Guidon. Através de estudos realizados no sítio arqueológico na Serra da Capivara, localizado no estado do Piauí, a mesma afirma que os seres humanos chegaram à América por volta de 100 mil anos atrás. Neste período, o continente africano passava por uma grande seca, fazendo ampliar as migrações. Segundo Niede, o oceano estava em níveis mais baixos que os atuais. Haviam ilhas entre a América e a África, o que permitiu o ser humano se deslocar de um continente para o outro. Vou ficando por aqui, pessoal. Trabalho finalizado por hoje. Espero ter ajudado. E se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar.